A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por isso estou aqui, mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu, sua porta derramada no mar Quanto tempo também o Senhor me esferou Nas tardes encontrou saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada ao longe voltar Um salto se alegou e foi correndo me encontrar E não me perguntou nem por onde eu andei Dos meses que eu gastei, mas nada me restou Mas olhando em meus olhos somente me vou E ao me beijar Me acolher Um abraço de pai Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio E hoje nós estamos aqui para aprendermos juntos a música Abraço de Pai Da cantora Adriana Arides Essa cifra não está em nenhum dos nossos e-books Mas eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar se quiser Vou deixar também o link para você adquirir o nosso grande e-book 11 em 1 Que ainda está com promoção de 50% Com ele você terá acesso a todas as nossas cifras que estão aqui no canal São mais de 370 cifras para vocês Nele estão reunidos todos os nossos e-books São 11 e-books reunidos nele E cada um desses e-books tem um tema diferente Quando você o adquire, você estará apto para tocar em todos os momentos da igreja Porque lá tem todos os tempos litúrgicos Além de ter músicas marianas, músicas de grupo de oração, música de adoração e etc. Como eu disse, ele ainda está com 50% de desconto Então corre lá e aproveite a promoção Agora eu vou mostrá-los essa música parte por parte Ela é bem tranquila e todos conseguirão tocar Meus amigos, os acordes que nós usaremos para tocarmos esta música serão os seguintes Ré maior Si menor Mi menor Sol maior Sol maior Lá maior E Dó maior Meus amigos, o ritmo que nós usaremos para tocarmos esta música É aquele mesmo ritmo que todos vocês já conhecem Durante a música não haverá nenhuma variação rítmica O ritmo fica assim Nós tocamos uma para baixo, mais uma para baixo, uma para cima e mais uma para cima e mais uma para baixo. Uma para baixo e uma para cima. Mais uma vez, baixo, baixo, cima, baixo e cima. Eu vou fazer devagar e vou aumentando a velocidade para que vocês consigam treinar comigo. Música 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 acelerado. Então é isso, galera. Tchau e até a próxima.